Fala rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal. Como você já viu... Desculpa não. No vídeo de hoje, como você já viu na capa e no título sim, gente. Hoje eu vou dar um presente misterioso pro Davi com mais de 50 surpresas dentro. Você tá com medo? Ô Leonardo, 50 coisas surpresas pro Davi. Eu não sei se eu vou deixar ele aceitar esse presente não. Mas relaxa, mano. Sabe por quê? Então eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou abrir o presente, eu vou testar tudo. É um teste, entendeu? Eu vou testar, eu não vou brincar. Jamais eu vou comprar um brinquedo pro Davi e brincar com ele. O Davi sempre dorme nos aniversários dele. Então é isso, gente. Se você já tá gostando da ideia, já vai deixando seu like. Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 9 milhões de inscritos e bora começar o vídeo. Esse celular aqui deu minha namorada. Cunhadinha, o que você tá achando da ideia do vídeo? É pro Davi os brinquedos mesmo? É pro Davi. Você vai me dar no final do vídeo? Vou te dar sim, vou. O que você tá achando da ideia do vídeo? Eu já tava me acostumando a vir a ser pro Davi mesmo. Então tá bom. Davi, o que você tá achando da ideia do vídeo? Ah, ele falou. E você, amor? O que você tá achando? Eu posso abrir com você? Hã? Eu posso abrir com você? Não. Pode, amor. Vamos lá abrir. Gente, eu esqueci que agora tem um novo integrante aqui no Tuz Rosa e tudo mais. Oi, Raul. Você quer que é o novo integrante? Não. O problema é seu. Tô muito triste que você esqueceu de mim. Você esqueceu de mim. Eu esqueci. Não, não esqueci, não. Eu fui ali só dar uns passos. Até parecia que eu vou fazer. Pra exercitar a perna. Que isso, amor? Guspindo aqui na câmera. Guspindo no público aqui, oi. O que você tá achando da ideia do meu vídeo? Que eu vou abrir uma caixa de surpresa. Muito legal. Nossa, eu tô triste, mas muito legal. Por que você tá triste? Porque você esqueceu de mim. Ah, que eu esqueci de você? O problema é seu. Prontinho, gente. Agora que a gente já pediu opinião pro pessoal, já conseguiu começar o nosso vídeo, vamos partir pro desafio. Vocês devem estar se perguntando por que é um desafio, né? Gente, é uma caixa misteriosa que vem 50 coisas. Ou seja, eu vou pegar essas 50 coisas e vou testar tudo. Pra ver se, tipo assim, né? Pra ver se o Davi pode se machucar com isso, entendeu, gente? Por isso que eu vou testar. A nossa caixa misteriosa que eu tô falando, gente, é essa daqui. Pra quem não sabe, o Davizinho, ele, tipo assim, a temática dele é dinossauro. O primeiro mês versado dele foi dinossauro. Quando ele nasceu? Eu não sei se nasceu com um dinossauro. Mas a temática dele é dinossauro. Então eu peguei aqui uma cabeça de dinossauro morto, né? Tá de dinossauro. E nessa cabeça eles prometem aqui, ó. Over 50 surprises inside. Na minha cabeça tá escrito 50 surpresas insanas. Mas eu não sei se... Então vamos ver se eu tô certo, né? Se é 50 surpresas insanas. Aqui, gente, eu vim até no quartinho do Davi aqui pra mostrar pra vocês que a temática dele realmente é dinossauro. Ó, aqui ele tem, tipo, um chãozinho de animais. Não é dinossauro, né? Mas é animais. E aqui no quarto dele mesmo tem aqui, ó. Temática de dinossauro. Ali tem Davizinho escrito. Então, tipo assim. Esses aqui vocês já viram no canal da Katelyn, no canal da minha namorada. Então agora bora pro desafio de abrir as 50 surpresas e testar pra ver se o Davi pode se machucar com isso ou não. Só vou testar, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente já tá aqui no quarto do Davi. E agora a gente vai fazer o unboxing da nossa caixa misteriosa. Mas antes eu vou tentar entender o que tem por fora dela. Porque como as coisas estão em inglês aqui, eu acho que eu não consigo entender nada. Olha aqui, gente. Como eu disse pra vocês, tá tudo em inglês. Trai-me é de traí. Over é de... Ovo. Sei lá. Smash, build, bat, dinos, weeds. Dinos! Dinos é dinossauro, gente. Eu tenho certeza que dinos é dinossauro. Eu não tenho certeza, né? Na minha cabeça é. E aqui por fora da nossa embalagem, gente, tá escrito aqui, ó, vários negócios, tipo assim, perigo. Eu não sei se é perigo também. É mais de três anos. Ué, mas peraí. O Davizinho tem dois meses. Ele tá fazendo dois meses hoje. É pro Davi, gente. É pro Davi isso daqui, tá? E aqui atrás, gente, mostra, eu acho, que um resumo do que pode vir aqui pra gente. Smash, ó. Ué, ele tá falando? Ué, o dinossauro fala? Fala. Fala. Ué, não tá falando mais, não. Meu Deus. O que é isso? O ué dele tá com cogitivite, tá vermelho. Gente, se você clicar no olho dele, ele já fala. Não, mas peraí. Se eu clico no olho dele e ele já fala, essa parte toda aqui do olho tem uma mecânica. Ou seja, tem menos coisa do que isso? Não gostei. Eu queria 50 coisas numa caixa maior. Continuando aqui o nosso português, quer dizer, o nosso inglês aqui. Não entendi nada. Então, vamos fazer uma coisa aqui que a gente sabe fazer, né? Já tô cansado de fazer só coisas que eu não sei fazer aqui. Vamos abrir. Aqui, gente, eu já consegui dar uma rasgada aqui na nossa embalagem. E vamos ver se a gente consegue abrir aqui o nosso brinquedinho. Gente, eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu tô achando essa embalagem aqui meio macabra. Olha isso, eu comecei a abrir aqui a primeira embalagem e tem outra embalagem. Tipo assim, parece que a coisa virou um fantasma. E eu achei meio complicado também, né? Tipo assim, tem uma embalagem, aí depois tem outra embalagem, aí depois tem essa embalagem aqui. Já é, tem que fazer um curso pra abrir o brinquedo. Nosso primeiro passo aqui, a gente já conseguiu desembalar, né? Ficou mais macabro do que já tava. Vai, tá mais macabro ainda. O dinossauro tem um olho só. Mas sem mais enrolação. Vamos abrir esse trem aqui, bom. Gente, eu juro, eu tentei não enrolar pra abrir esse negócio aqui. Mas eu não tô conseguindo abrir. Olha isso, gente. Eu achei que era simplesmente só tirar os papéis. Olha o tanto de papel que vem num brinquedo. Eu achei que era só tirar os papéis e abrir aqui a boca dele. Mas não, gente. Isso aqui não tá abrindo de jeito nenhum. Tá mais resistente que o celular indestrutivo que eu comprei aqui no canal. Se você não viu, vai lá ver, hein? Gente, eu acho que eu tenho uma forma de abrir isso daqui, gente. É, mas vai quebrar os brinquedos. Aqui, gente, ó, eu tô vendo que os dentes, eles são separados, ó. É, não tá separando. Mas tem que abrir isso aqui, velho. Não é possível. Será que o brinquedo é, tipo assim, o desafio do brinquedo é abrir o brinquedo? Não, não é possível, gente. Eu vou abrir isso aqui de qualquer jeito agora. Vi, se quebrou alguma coisa ali, não foi o tchim aqui, tá? Finalmente conseguimos abrir aqui a boca do dinossauro. E eu não sei se abriu ou quebrou, mas tá tudo bem. Vamos ver aqui. Meu Deus. Gente, realmente deve ter mais de 50... Não, deve ter 50 coisas aqui mesmo. Tem até coisa pra comer. Não, acho que não é de comer, não. Olha isso, gente. Olhando aqui, ó, do tamanho da cachoeira, o tanto de coisa que tem aqui dentro. Realmente tem muita coisa misteriosa aqui. E agora eu vou mostrar uma por uma por vocês, testando os brinquedos aqui de dentro. Prontinho, gente. Agora que a gente conseguiu abrir aqui o nosso brinquedo, eu vou mostrar pra vocês um por um e testar todos os brinquedos pra ver, né, se o Davi pode se machucar. Eu só vou testar, gente. Eu não vou brincar. E olha isso, gente. Que legal. Além dos brinquedos que a gente tem dentro da caixa ali, vem com vários adesivos, jogos, banners. Então, tipo assim, realmente é muito legal. Então, vamos ver se tipo assim, se esse brinquedo vai decepcionar a gente ou não. Não, quer dizer, se vai decepcionar o Davi ou não. E agora a gente finalmente vai testar os nossos brinquedos. Então, bora lá. Ó, gente. Aqui a gente separou os menores dos maiores. Mas, pera aí. Tem só isso aqui de menor, isso aqui tudo é maior. Então, todos os brinquedos aqui são enormes. Tô gostando. Não, o Davi, eu acho que vai gostar. Eu vou começar a abrir nessas bolinhas aqui e a gente vai ver o que tem dentro delas. Sim, gente. Se eu não me engano, eu fiquei aqui uns cinco minutos tentando abrir quatro bolinhas. Quatro plásticos de quatro bolinhas. Pique desse tamanzinho aqui. Ó, gente. Eu ainda não abri com vocês. E tipo assim, eu nunca vi esse brinquedo aqui em nenhum lugar. Ou seja, esse aqui também tá sendo misterioso pra mim, gente. Eu não abri, nunca vi esse aqui. Não tem mais brinquedo pra gente mostrar aqui. Nosso primeiro ovo quebrou aqui. Meu Deus do céu, gente. Veio um mini dinossauro. Olha isso, que gracinha. Gente, mostrar aqui com mais detalhes. Olha que fofinho o nosso dinossaurinho. Ele é até molinho, ó. Uau, uau, uau. Então, provavelmente aqui os outros ovos também sejam de outros dinossauros. Vamos ver quais dinossauros que a gente vai conseguir aqui pra nossa coleção. Então, como esse daqui quebrou desse jeito, será que se a gente... Que legal! Eu não sei se se brinca assim, gente. Então, se você comprar isso, não faz isso, porque... Se não, depois... Ah, ele ensinou que é assim. Não, 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 não. Olha esse outro dinossauro aqui. Esse outro dinossauro nosso aqui, gente. Ele tá meio desprovido da métrica, né? Olha isso, gente, a cabeça dele tá pra trás. Olha isso. Ele tá olhando o rabinho dele. Então, vamos abrir os dois próximos aqui e ver o que que vem neles também. Se vem alguma coisa diferente ou não. Olha isso daqui, gente. Realmente, tipo assim, não veio igual aos outros. Eu abri outro azul e outro vermelho. Os dois azuis veio azul, mas esse daqui veio laranja. E mostrando bem os detalhezinhos, gente, esse daqui veio até com um rabinho pintado de roxo. Meu Deus! Esse dinossaurinho aqui, gente, tá parecendo a estrela. Bota a foto da estrela aí. Não, mas a estrela é minha cachorra, né, Estor? Pinho colocou, né? Tá bom. E o outro dinossaurinho veio esse daqui. Ó, peraí. Olha isso, gente, é o mesmo dinossauro, ó. Ó, ele tem aqui a barbatana, o chifre e tudo. E ali tem a barbatana, o chifre e tudo. Então, pessoal, tirando a bagunça que faz aqui o medo de quebrar o nosso brinquedo, eu achei muito legal pra colecionar isso daqui. Porque imagina você encher uma prateleira inteira com vários dinossaurinhos desse daqui sem ser repetido. Ia ser bem legal. Agora, eis a pergunta, gente. Como que eu faria pra testar esses brinquedinhos aqui? Já sei. Eu acho que não quebrou. É, gente, já taquei eles na parede aqui. Eles não quebram porque eles são totalmente de borracha. Então, eu acho que isso aqui só é perigoso para crianças menores de 3 anos. Bom, rapaziada, o nosso próximo brinquedo não tem, tipo assim, do menor para o maior. Agora, todos aqui vai ser gigante. Então, a gente vai selecionar um aqui, tipo assim, na sorte. Então, gente, eu vou tampar meus olhos aqui e... Aí, se eu tô gravando com a mão e a outra eu tô tampando, tem como eu pegar, né? A mãe, eu tenho pé. Então, vamos pegar aqui um sorteado aqui. Peguei. O que que é isso? Gente, o nosso próximo brinquedo que a gente vai abrir aqui de misterioso é esse daqui todo azul. E tá escrito aqui na embalagem mais 3. Davi, quando você fizer 3 anos, eu te devolvo, tá? Prontinho, gente, já abri aqui e vamos ver o que que vem. Cadê o resto do dinossauro? Que tenebroso, veio só o corpo do dinossauro. Agora eu entendi. Gente, agora que bateu na minha cabeça aqui, o que que vem dentro dessa caixa? Como vocês estão vendo aqui no banner, gente, tem dois dinossauros. E eu acho que, tipo assim, a ideia é vir em várias partes do corpo do dinossauro e você começa a montar com armas o dinossauro. Eu acho que vem dois dinossauros pra gente estar montando com vários equipamentos e depois esses dois dinossauros tem várias armas pra ele fazer uma batalha. Nossa, que legal, velho. Eu acho que eu vou brincar muito. Não, acho que eu vou dar muito isso pro Davi. Então, o nosso próximo desafio aqui, gente, é achar o restante do corpo desse dinossauro aqui e montar o nosso primeiro dinossauro. Então, vamos abrir aqui os outros pacotes. Aqui um eu já abri. Tem quatro pacotes aqui de um dinossauro e quatro pacotes do outro dinossauro. E aqui estão as nossas armas de combate. Então, agora, bora montar o nosso próximo dinossauro aqui. Pera aí, gente, que esse aqui tá difícil. Gente, se liga nisso daqui. A gente conseguiu abrir aqui e tal, tudo mais. Bem legal. Mas se liga nessa gosma verde aqui que veio junto com um dos dinossauros. Agora, tipo assim, a cabeça dele tá cheia de meleca. Tá vendo, criança? Vocês têm que limpar o nariz, porque senão você vai ficar que nem esse dinossauro aqui, ó. Ou que nem eu. Tá, agora eu acho que o próximo passo é pegar o manual. Porque montar isso aqui à mão, acho que vai ser impossível pra mim. Então, vamos tentar aqui achar, gente, o manual e montar o nosso dinossauro aqui. Bom, rapaziada, depois de alguns minutinhos só montando. Foi só alguns minutos, tá, gente? Conseguimos montar o nosso primeiro dinossauro. E, gente, eu tô vendo uma breve semelhança aqui, ó. Outro dinossauro que se parece com o dinossauro da parede. Que tem um mini dinossauro que se parece com os outros dinossauros. Então, ou seja, esse dinossauro é filho desse e esse dinossauro é filho daquele. Meu Deus, agora sim, eu criei uma família. E agora, gente, tá faltando só essas duas peças aqui. Eu acho que essas duas peças aqui é fácil, né? Ó, é fácil mesmo. E essa outra peça aqui? Isso aqui é um chifre. Ele tem um chifrinho quebrado aqui, coitado. Então, vamos fazer o chifrinho dele voltar ao normal aqui, ó. Chifrinho voltado. Então, agora, gente, a gente vai deixar... Ah, uma coisa que eu não mostrei aqui. O dinossauro aqui tem um rabinho. E, tipo assim, quando eu mexo o rabo, olha o que que acontece. Não achei legal. Então, vamos deixar o nosso dinossauro aqui com o pai dele. E deixar esse mini dinossauro aqui com o pai e o avô dele. Então, agora, dinossaurinhos, vocês vão competir contra o outro dinossauro que é o T-Rex. E eu vou colocar vocês em uma batalha no ringue. E vou fazer fogos. E vou colocar um em cima do outro. E vai pra pá, pá, pá. É pro Davi. E agora chegou a hora de montar esse T-Rex aqui. E pelo que eu tô vendo aqui de diferença, gente... Ah, não tô vendo nenhuma diferença. Os dois são dinossauros. Eu tô guardado na caixa dele, tipo... Pode deixar que eu vou deixar guardado pra ele. Eu vou deixar três anos guardado pra ele. Porque esse brinquedo aqui é pra mais de três anos, entendeu? Gente, ele tem dois meses. Então, vai. Eu vou emprestar pra ele, hein, depois. Eu acho que ela não ouviu o que eu falei que eu vou emprestar. Bom, pessoal. Antes de montar aqui, é... Tchau, cunhadinha. Tchau. Depois deixa eu organizar. Esse quarto tá bagunado. Não! Ainda bem que ela não voltou. Antes da gente começar a montar o nosso T-Rex aqui, tem mais duas coisas que eu não mostrei sobre esse dinossauro aqui. Ele veio com uma massinha. E outra coisa que veio também com ele, veio essa geleca aqui, que ele veio com a cabeça toda molhada. Então, tipo assim, gente. Agora acabou. Agora sim a gente vai sair do azul e ir pro vermelho. Porque veio essas duas outras coisas aqui, mas eu decidi nem mostrar, porque eu nem sei pra que que serve. Então, agora, editor, você coloca aí eu montando rapidão o nosso próximo T-Rex. Fechou? Prontinho, gente. Dinossauros montados. Peraí, eu acho que tá na sequência errada, né? Deixa eu trocar aqui. Prontinho, gente. Os nossos dinossauros já estão montados aqui. Porém, tá faltando alguns leves equipamentos aqui, que são as armas dele. Mas antes da gente colocar as armas dele, gente, vamos fazer uma analítica aqui. A gente vai analisar aqui os dinossauros. Gente, sinceramente, eu tô achando que esse dinossauro azul aqui vai dar um pau nesse daqui, né? Esse dinossauro aqui, gente, tipo assim, ele mexe a cabeça, tem o chifre, tem essa barbatana aqui, um rabo gigante, os braços fortes. Agora, se liga nesse T-Rex aqui, gente. Isso daqui tá parecendo um passarinho deformado. O equipamento dele pega só em cima. Então, tipo assim, se dá uma na perna dele, já era. Olha o tamanzinho dos bracinhos dele, gente. Como é que um dinossauro vai lutar com esse tamanho de bracinho aqui? O dinossauro vai ficar exatamente assim, ó. E eu vou te pegar! Então, tipo assim, gente, olhando bem esse dinossauro vermelho aqui passar em deformado e esse dinossauro aqui bruto azul, eu tenho certeza que esse aqui bate muito nesse. E agora, gente, como eu falei pra vocês, chegou a hora de equipar as armas dele. Essa laranja aqui é do vermelho e esse roxo aqui é do nosso dragão azul. Dragão não, dinossauro. Então, agora a gente vai colocar aqui as armas neles e fazer uma batalha entre os dois. Prontinho, pessoal. As armas já foram equipadas e eu vou continuar falando que esse azul aqui é bem mais fera que esse vermelho. Mano, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui que vocês não têm noção da diferença que é os dinossauros. Gente, esse dinossauro vermelho aqui, vamos lá. Ele parece um periquito deformado. Essa arma aqui dele tá mais grande que o dinossauro. Ele é totalmente desequilibrável. Se eu tocar nele, ele já cai. E a arminha dele aqui, gente, não brilha em lugar nenhum. Agora eu vou mostrar pra vocês o nosso azul ali. Se liga nesse daqui, gente. Ele é totalmente resistente, ó. Se tocar nele, bater nele, ele não cai porque ele tem quatro patas. Às vezes aqui só tem dois porque as outras mãos ali não serve pra nada. A arminha dele aqui, gente, se liga nisso. Quando a gente solta a arminha, ó, é meio fraca a arminha, né? Mas olha isso, gente. Quando a gente encaixa a nossa arminha aqui no gatilho... Olha aqui o que acontece, gente. Ó, três, dois, um. Olha isso, véi. Acende uma luz aqui na arma. Acho que o único defeito que a gente tem aqui no nosso chifrudinho é que o chifrinho dele tá quebrado, coitado, né? Coitadinho dele, gente. Foi chifru. E pelo que estamos vendo aqui, gente, todas as nossas embalagens já acabaram. Mas peraí! O que que era aqueles 50 secretics insights? O que que era aquilo? Propaganda enganosa? Eu não vou falar que é propaganda enganosa, né, gente? Se tava em inglês é porque, tipo assim, se eu li em inglês eu já me entendo o que que tá escrito lá. Mas na minha cabeça tinha que vir 50 coisas. Mas como estamos aqui com os dois dinossauros aqui, vamos fazer uma batalha entre os dois aqui. A primeira disputa aqui dos dois dinossauros é ver qual arma que vai mais longe. Ou seja, qual a balinha aqui dos dinossauros que vai mais longe pra lá. Então vamos me afastar aqui que o bagulho é doido, filho. É T-Rex contra Triceratops. Então vai lá, Triceratops. Representa que sua arma tem luz, filho. Vai lá, três, dois, um. Nossa, Triceratops. Que que foi isso? Eu fingi que eu não vi isso, não. Então o nosso Triceratops aqui chegou só até aqui, gente. Cês viram que eu não arredei pra frente, não tô puxando o saco. E agora vamos ver aqui do nosso periqui, três, dois, um. Opa, opa, opa. Gente, eu acabei de ver aqui. Gente, eu tô vendo aqui que o T-Rex jogou a arma mais longe. Eu vou fingir que eu não vi também. A balinha do nosso Triceratops aqui chegou só até aqui. E olha até onde que chegou o T-Rex. Tá representando, hein? Só porque eu xinguei. Então, ponto pro T-Rex. Agora a gente vai fazer uma leve batalha dos dois aqui, gente. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um de frente com o outro. E aí eu vou atirar em um com uma arma. E depois o outro atirar no outro com a arminha. Arminha de mentira, tá, gente? Então vamos lá, gente. Mais uma vez você vai começar. Ô, irmão, olha aqui. Olha aqui. Eu puxei o maior saco doce, você tá me ouvindo? É pra você ganhar, irmão. É pra você fazer alguma coisa. Meu Deus do céu. Então vamos lá, gente. Já coloquei aqui o nosso Triceratops. Eu tô lendo lá, gente. Eu juro. E mesmo lendo, eu li errado. Vamos lá pro nosso Triceratops pra atirar aqui no nosso T-Rex. 3, 2, 1. Vamos ver se ele vai derrubar. Ué, agora foi mais longe a bala? E aí, irmão? Você perdeu aquela lá porque foi errado, né? O vento bateu, entendeu? Eu acabei de olhar aqui no replay, gente. E a bala não bateu no nosso T-Rex. Então vou fazer o teste de novo. Prontinho, gente. Coloquei os dois aqui em posições diferentes. Agora a gente vai testar de novo. 3, 2, 1. Opa, 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 opa. Então, ponto pro Triceratops. E no segundo teste aqui, gente. Corta isso aí, tá, editor? E no segundo teste aqui, gente, o nosso Triceratops derrubou o nosso T-Rex. E agora a gente vai ver se vai acontecer a mesma coisa. Se o nosso T-Rex vai derrubar o Triceratops, que eu acho bem difícil. Vamos lá. 3, 2, 1. Eita, eita, eita. Fez até mortal na bala. Então, dois pontos para o Triceratops. Bom, rapaziada, agora que a gente já testou as armas, já testou a longitude, já testou o que o brinquedo já faz, agora a gente vai testar o que eu faço com os brinquedos. Como vocês sabem, aqui no meu canal eu faço só teste estranho. Então eu vou ver qual desses dois aqui, dinossauro, que vai sobreviver com um teste meu só. Eu vou fazer um teste, porque sobreviveu esse teste, meu amigo, o dinossauro é o dinossauro. O nosso teste vai ser o seguinte, dinossauro, quem de vocês sobreviver a uma altura de 3 metros vai levar a premiação que vocês vão ser ganhos pelo Davizinho. Ou seja, se algum de vocês sobreviver, o Davizinho vai ficar com vocês. Prontinho, gente, acabei de trazer aqui os dois brinquedos para o nosso último obstáculo do nosso desafio, que é ser jogado do segundo andar. Quem soltar menos peça do dinossauro inteiro, ganha. Então é o seguinte, gente, o Tricerotops é para você ganhar agora, pode crer. Olha o tamanho do seu corpo, não é para você coisar não. E eu acho, gente, que o nosso T-Rex está com vantagem, porque esse daqui ele pode perder as quatro patas, porque é grande, e esse daqui não, gente, esse aqui tem uma patinha pequena. Ou seja, ele pode ficar com mais peças nele, mas é as que soltam que contam, né? Mas o T-Rex não tem muita peça para soltar. Então vamos lá, pessoal, chegou a hora do teste. Vamos lá, gente, eu acho que eu vou escolher aqui, eu não sei qual que eu escolho primeiro. Unido, unite, salame, mingue, o sorvete colorei escolhido foi você. Vamos, o T-Rex. Vamos lá, gente, o primeiro brinquedo que a gente vai jogar aqui do segundo andar vai ser o T-Rex. Por favor, T-Rex, destrua em 500 pedaços. Mas pera, se ele quebrar em 500 pedaços e depois eu vou ter que dar o brinquedo que não quebrou, eu vou ter que dar o azul e vou ter que ficar com o quebrado. Então, T-Rex, sobreviva. Então vamos lá, pessoal, para o nosso último teste. 3, 2, 1, vamos lá. Vai, T-Rex. Eita, 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 vi peça separada ali. E agora a gente vai jogar o nosso... Tira e traço top. E agora eu já vou jogar o nosso segundo brinquedo aqui, então eu acho que você pode quebrar em mais pedaços, tá? Porque eu quero ficar com você. 3, 2, 1, joguei. Ai, meu Deus. Eita. Ai, meu Deus, caiu na piscina. Ticcerotope. Não, não, como é que é o nome dele? Ticcerotope. Ticcerotope, eu vou te salvar. Meu Deus do céu, gente, cadê as peças dele aqui? Ai, meu Deus, ele perdeu o rabo. O rabo tá aqui, o coiso tá aqui. A arma dele tá no meio da piscina. Como é que eu vou catar aquela arma ali? Não tem arma nenhuma na piscina, não, porque eu não vou entrar na piscina, não. Gente, fala sério isso aqui, né? A última coisa que eu fiquei mó mentido, que tipo assim, tem luz e tudo mais, caiu na piscina. Eu nunca mais falo mais nada nesse canal. Vou pegar 10 milhões no YouTube. Então vamos lá, gente. Vamos contar quantas peças cada um soltou aqui e a gente vai decidir qual desses brinquedos aqui que é do Davizinho. Vamos começar aqui com o nosso T-Rex. O nosso T-Rex aqui caiu nessa área daqui, aquilo ali é do outro lá. Então aqui, gente, ó. Olhando o dinossauro, ele não soltou nenhuma peça. Ele foi mais resistente que o nosso brinquedo ali. Então, ele soltou uma, duas, três peças. E aqui, gente, ele não soltou nem a arma. Então, tipo assim, conta como uma peça só. Então ele soltou apenas três peças. E agora vamos pro nosso piretrotope. Eu não sei o nome desse animal. Vamos lá, gente. Vamos contar aqui, ó. No corpo dele aqui, continuou a... Eita. Isso aqui tinha soltado? Ou soltou agora? Meu Deus do céu, nem mexeu, nem soltou a perna. Então, gente, eu acho que aquela perna ali já tava saída por causa que a queda aqui foi bem alta. Então, uma peça, duas peças, três peças, quatro peças. Tá vendo, gente? Eu nunca mais falo nada. Tudo que eu falo dá o contrário. Eu não vou pegar 10 milhões de... Não, pelo amor de Deus. Vou pegar 5. Então, rapaziada, finalizando o nosso desafio aqui. A gente vai pegar o brinquedo que menos soltou, que foi o T-Rex. Não, foi o T-Rex. Droga. E levar o T-Rex pro Davizinho, porque o T-Rex venceu a competição. Só porque eu falei que ele não ia vencer. Irmão, você tinha tudo pra não vencer. Você já não tinha braço, não tinha equilíbrio, não tinha nada de equipamento e você ainda venceu. Tá vendo, gente? O menos é mais. O menos é mais. Mas como que o menos é mais? Se o 1 é menos e o 3 é maior, por que que o 1 é mais? Não sei, gente. Vamos meter em matemática aqui, não. Esse vídeo é de brinquedo. Então, vamos lá, T-Rex. Chegou a hora de você ter um dono. Tipo o Toy Story. Agora você vai ter o Davi. Vamos juntar as peças aqui, né? Consertar o nosso T-Rex e dar pro Davizinho. E, claro, também esterilizar isso daqui, né, gente? Eu vou passar álcool, tudo bonitinho, porque o Davizinho não pode pegar nada do chão assim. Prontinho, pessoal. Já montamos aqui o nosso dinossauro. Já passamos álcool nele. E agora chegou a hora de entregar ele aqui. Por que que o Davi não dorme no quarto dele? Porque ele tem dois meses, né, Leonar? Oi, cunhadinha. Tudo bem? Olha o brinquedinho que o Davi... Parabéns, cunhadinha. Você quebrou ele mais do que eu. Não, não. Não quebrei, não. O Davi vai amar. Muito obrigada. Eu vou guardar com os outros dinossauros. Ele vai gostar? Vai. Eu acho que você não sabe, cunhadinha. Eu abri uma caixa misteriosa que vem 50 equipamentos e eu montei dois dinossauros muito super legais. Cada outro. Outro dinossauro, são dois? O outro quebrou. Você quebrou o outro dinossauro? Quebrou. Léo, será que você não consegue montar nada sem quebrar? Você não tem estragos. Pra que que você monta? Quebrou. Você pode me dar as peças, por favor? Quebrou também. Por acaso, você quebrou o outro brincando? Você brincou com esses brinquedos? Se eu brinquei com esses brinquedos aqui? Se eu brinquei com esses brinquedos? Exatamente. Tem um dente quebrado, que tá arranhado. Você brincou com isso, Léo Lardo? Pá, 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 pá. Piu, 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 piu. Não, não brinquei não, nunca, never. Você brincou com o presente do meu filho. Eu quero um novo, vai. Você quer um novo? Anda, vai. Mas foi caro isso aqui, cunhadinha. Eu já passei álcool de coisa. Você brincar e estragar. Você passou álcool? Passei. Pelo menos uma vez você aprendeu. Esse aqui eu fico de enfeite, então. Vai. Tá bom. O outro eu fico comigo. Não, quer dizer, vou jogar no lixo. Não, quer dizer, eu vou consertar ele e ficar... Ai, meu Deus do céu, vou sair correndo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 9 mil inscritos. E até o próximo vídeo. Por causa que nesse vídeo eu achei que era um presente misterioso. Mas foi, né? Foi misterioso e eu saí ganhando um brinquedo. Então, até o próximo vídeo e fui! E até o próximo vídeo.